Vamos dançar com a Letícia M Vamos ver isto Letícia Eu vivo a sonhar Poder-me apaixonar E para ti viver Eu vivo a sonhar Quero-te amar Não te perder Tu ficaste sempre A minha história de paixão Tens essa ternura Que me alimenta o coração E eu sou-so feliz Se tu me tens amor O teu amor E eu sou-so feliz Se afastares a minha dor Eu vivo a sonhar Poder-me apaixonar E para ti viver Eu vivo a sonhar Quero-te amar Não te perder Quero ser tua Poder ser meu Nesta loucura Leve-me ao céu Tu ficaste sempre Era uma história de paixão Tens essa ternura que me alimenta o coração E eu só sou feliz se tu me tens amor, o teu amor E eu só sou feliz se me afastas da minha dor Eu vivo a sonhar, poder me apaixonar e para ti viver Eu vivo a sonhar, quero te amar, não te perder Quero ser tua, podes ser meu Nesta loucura, leve-me ao céu E eu só sou feliz se tu me tens amor, o teu amor E eu só sou feliz se me afastas da minha dor Eu vivo a sonhar, poder me apaixonar e para ti viver Eu vivo a sonhar, quero te amar, não te perder Quero ser tua, podes ser meu Nesta loucura, leve-me ao céu Eu vivo a sonhar, poder me apaixonar e para ti viver Eu vivo a sonhar, quero te amar, não te perder Quero ser tua, podes ser meu Nesta loucura, leve-me ao céu Uh, 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 uhor 30 minutos T cirshio, profecio T cirshio Torudo Obrigado.